Conta uma piadinha legal pra gente hoje, vai! Fernandes, disse que o caboclo era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que ele chegou no outro e falou assim Rapaz, na próxima encarnação eu quero nascer cachorro Ô louco? É, esquisito né? Esquisito Ele falou assim, ah, porque cachorro é o seguinte, fica o dia inteiro ali deitado, aí levanta, chega perto do dono, o dono fala Vai lá deitar! Boa! Olha aqui, eu quero contar essa piada agora Eles até esqueceram que é a primeira piada Boa, boa, boa É, a risada atrás Vai, dá tempo de mais um A musa me contou essa piada A mãe e o filho entraram no busão, a mãe virou pra criança e falou, ó, se alguém te perguntar a idade, você fala que você tem nove anos Ah, que é pra não pagar, né? É, porque a partir dos dez, né? Que paga Paga Tá, tá Não se esqueça, nove anos Nove anos é menino, você responde nove anos Tá bom, tá bom, mamãe Aí passa o fiscal, conversando com todo mundo, chegou no menino Menino, quantos anos você tem? Aí ele falou nove E quantos você faz dez? Quando eu descer do ônibus Tchau 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 Tchau